Salve galera que assistiu meu canal, valeu por assistir meus vídeos, compartilhar Já peço que se inscreva mais uma vez, tá bom? Ative o sininho para o Youtube notificar vocês nos meus próximos vídeos E vamos compartilhar o vídeo para o canal crescer mais e mais Muito obrigado pelos 100k, valeu galera, vocês são demais, tá bom? Vou lançar uma videoaula em especial aos 100k, uma aula do início ao fim, tá bom? Vou escolher aqui uma aula bem gostosa, uma aula que é bem cara no mercado para eu passar para vocês, tá bom galera? Lembrando vocês que eu prometi que quando completasse 100k, 100 mil seguidores Eu ia contar minha história de como eu entrei nesse mundo louco de banho e tosa, nesse mundo grooming Então, logo mais vou preparar essa pequena historinha de como eu entrei nesse mundo grooming Nesse mundo mais caótico, nesse mundo louco Que só os amantes de pet conseguem sobreviver dentro dessa área, tá bom? Valeu, fique com Deus, até a próxima Aprecio o vídeo aí do trimming do Golden Retriever Onde eu usei bastante técnica também do Handstrip, tá bom galera? Além do trimming eu usei também o Handstrip, tá bom? Galera, preparando, já falando um pouquinho, quase uma videoaula para vocês Aqui eu usei o Rake, tá bom? Para tirar essa lã que já está morta Porque são três fases A Nagina, que é o início O Katagina, o meio Que a pelagem está firme E Telogina, a fase que está expulsa Então, essa pelagem morta Que está no pet, no Golden É uma pelagem morta que precisa ser removida E para isso precisa da ferramenta Rake É uma marca, o Rake Mas você encontra como Rake no mercado, tá bom? Onde tem o espaçamento dos dentes mais largos Distante um do outro, tá bom? Você faz todo o Golden Tirando essa lã morta Apenas essa lã que está na fase Telogina Essa fase expulsa Para poder ficar só essa lã forte Essa lã que está com vitamina Para poder fazer o caimento dessa pelagem Sentindo a barriga Para isso, depois que tirar toda essa lã morta Com o Rake Aqui do lado, quem está me ajudando É minha esposa, tá bom? Expert também Dá uma força monstra para mim aqui dentro do Baintosa Aí ela está fazendo de um lado ou todo o outro Para poder ser mais rápido Então, como esse rapaz vem de muito longe Para eu trimar o Golden dele Passando essa confiança Então, eu tenho pouco tempo para fazer Enquanto isso, ele fica esperando Vai no shopping aqui perto E eu tenho que agilizar Mesmo na brincadeira dentro do vídeo Mas eu estou na pressa Para poder fazer para ele Já que ele mora longe, tá bom? Aí, em seguida que eu tirei toda essa lã com Rake Do patch Eu vou, pego as faquinhas de Hand Strip Para mim, tirar a ondulação E essa pelagem que está firme Só que maior Que está passando dos fios Que é a caída Então, tem uma ondulação Onde fica arrepiado os fios a mais Aí eu faço o que? Eu arranco essa pelagem Que está arrepiada Para alinhar, ficar sentido a barriga Caída Principalmente na linha da cernelha E do doce Na linha do doce Fica umas pontas horríveis Arrepiado Então, você tem que tirar Tá bom? Deixando a sua pelagem firme Com as faquinhas de Hand Strip Aonde vai ficar aquela pelagem Que tem a vitamina pura Tipo aquele adubo poluído Que seria a pelagem morta Eu arranco tudo Só que para isso tem que ter técnica Para usar as faquinhas de Hand Strip Senão, você pode quebrar Ou arrancar Forçando Arranca demais no mesmo lugar Onde apenas uma quantidade Dependendo da aglomeração De pelagem Tá bom? De ondulação Até sumir essa ondulação Você passa para outro ponto Tá bom, galera? Então Tem que ter muito cuidado Para não arrancar demais No mesmo lugar Onde está a ondulação Tem que ter cuidado Para não Quebrar a pelagem Na hora que estiver Puxando com a faquinha de Hand Strip Tá bom? Sempre puxando a faquinha E a barriga do dedo Do polegar Quase no finalzinho Da pelagem Para sair o fio Quase todo Da Que você precisa tirar Que está arrepiado Tá bom? Não corta Não é para quebrar E não é para arrancar Demais no mesmo lugar Tá bom, galera? Sempre fazendo uma quantidade De três puxão Quatro puxão A cada sequência E para isso Eu uso muito O pózinho de Hand Strip Onde eu estou jogando O salzinho do 7 Beard Tá bom? Que é aquele carinha Que corta a carne E joga o salzinho Aí eu estou só zoando No vídeo mesmo Minha esposa me rachando De mim Sempre estou procurando Não brincar Durante o vídeo Mas só eu sei O quanto é cansativo E sério Para poder treinar Um gode Tá bom? E com certeza Vocês sabem disso E aqui galera Esse Eu estou rápido Eu não estou puxando Esfolando a pele Eu estou sabendo O que estou fazendo Estou apenas trabalhando Com a pelagem No entanto Que ele se sente Mó à vontade Na mesa Tá bom? Lembrando Para facilitar bastante Tem que usar O pózinho De Hand Strip Tá bom galera? Para ficar áspero Você pode usar Depois do reiki Usar as facas De Hand Strip Pode usar pão Ou as dedeiras Que agora Está facilitando muito Eu gosto de usar As facas De Hand Strip Que é bem mais rápido Para eu poder Acabar o trampo Tá bom? Entre aspas Porque Vai de duas horinhas Brincando Duas horas e meia Para poder trimar Um gode Tá bom galera? Galera Essa hora É Quando a criança Chora e a mãe Não vê Porque ele pesa 50 quilos Eu aqui Fingindo que está leve Não está nada leve Vamos para a banheira Fazer o banho Para continuar O treino E depois Tá bom? Tchau 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 Galera Aqui a pata do Golden Eu tiro todo o excesso Em cima Tipo essa pelagem Com a tesoura Semi-identada Tá bom galera? Lembrando que a pata do Golden Ela tem que ficar Redondinha Bonitinha Como se fosse a pata De um gatinho E a do Spitz alemão Como se fosse A de um coelho Tá bom? E aqui embaixo No coxinho Quando você for Raspar com a lâmina 40 É não entra pra dentro Apenas só Na superficial mesmo Porque tem que ficar Um pouquinho de pelo Ainda dentro da pata No coxinho Entre os dedinhos Aqui embaixo Na almofadinha Porque aí são cães pesados Esse aqui pesa Acho que quase 50 quilos Se eu não me engano Então conforme eles andam Se não tiver Protegendo Com pelo Essa pata deles Em volta do coxinho Na almofadinha Pode entrar essa pedrinha E machucar ele E ele ficar mancando Então você só Apara com a lâmina 40 Em cima mesmo Bem em cima Bem superficial Tá bom? Não é pra entrar Lá dentro da pele No coxinho E tirar Como se fosse Um shih tzu Um maltês Outra raça qualquer Aí que a pessoa Faz muito no bentosa Que acaba entrando Bastante com a lâmina 40 Não Aqui é bem superficial Pelo Porque eles são Bem pesados Como eu já falei Tá bom? Pra evitar acidente Se pisar em cima De uma pedrinha Algo Que esteja no caminho Quando ele estiver andando Tá bom? Usei muita tesoura Semi-identada Na parte de cima Tá bom? Principalmente Entre os dedinhos O dedinho O dedinho tem que ficar Essa marquinha mesmo Galera Não pode ficar pelo Tipo arrepiado Dentro do dedinho Tá bom? E depois Eu arredondei Com uma Tesoura Reta Pequena Da marca Jaguar Tá bom? E todo esse caimento Que eu tô fazendo Na lateral Pra mim Ganhar tempo Eu tô fazendo Com a tesoura Dente de tubarão Só que aquela Tesoura Dente de tubarão A frisia Que ela tira Tipo Quase 85 a 90% De pelagem Não deixa Tanta marcação E vou fazer Quase todo o golden Essa pelagem Toda Com essa tesoura Depois Eu vou tirar Marcações Com a tesoura Semi-identada Como vocês vão Acompanhar o vídeo Mais pra frente Tá bom? Marcações 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E fica bem baixo o volume, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Lembrando, galera E aí 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 ẫu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como se destacar no Instagram, tá bom? Usando a sua empresa, Pet, tá bom? Onde vai começar? Quais cães vocês devem praticar, tá bom, galera? É um curso bem completo. Onde vocês vão gostar muito. E logo mais vão estar trabalhando na área. Valeu, fiquem com Deus. Até a próxima. Me sigam nas redes sociais também. Eli é o Sombili no Instagram. Página no Facebook. Página no Facebook.